Pronto, já resolvemos o negócio do parking. Ele não deixou tomar banho. É porque são 9 horas, assim, né? Se eu tomar banho e sair, 10 horas, fechou tudo, né? E passa fome de novo. Quer dizer, hoje a gente tinha hotel, mas não tem lugar pra comer. Então a Jéssica quer dormir e não quer comer nada. Tem que comer alguma coisa. Você quer comer? E agora a gente vai trocar na rua até 8 e meia da manhã. Aí, 8 e meia da manhã, a gente tem que acordar, mudar o carro de lugar, se a gente for ficar na cidade, pra dar uma volta aqui. Porque a partir das 8 e meia é pago. E o dia inteiro na rua, sei lá, não sei quanto custa, mas a gente achou um parking pra melhor, a gente perguntou pra ela. A gente nem decidiu que a gente vai querer fazer a montanha. É, nem decidiu, ele vai decidir a hora que a gente for pro hotel. Então, vamos comer alguma coisa aqui em algum lugar. Sei que tem lugar pra gente comer. Um hotel, tomar um banho, um chuveiro de cortininha. E tem um castelo que parece ser muito louco. Só uma pontinha lá em cima, lá, ó. E tem trenzinho aqui pra andar, bondinho, os negócios. Aqui a cidade, a primeira impressão que eu já tive, o asfalto aqui é a rua. É meio ruim, a galera anda bem devagar e a estrutura da cidade é bem legal. É tipo, é tudo de pedra, é bem temático aqui, né? Vamos comer alguma coisa e tchau. Som com grave e música eletrônica. Olha lá, olha lá. Gostei da cidade, olha lá. E olha o cenário ali. Foi Jéssica, no meio da rua. Olhando pro lado ao contrário. Acho que o carro vai vir ao contrário não. Se liga no prédio de perto agora. Como a gente tem muita sorte, a gente passou 9 horas na frente do restaurante e tava aberto. A gente foi dar uma volta na cidade, passou meia hora depois e não deixaram mais a gente entrar. Aí, aquela frase, tudo, como sempre, acaba em pizza. Aí a gente comprou um vinho pra gente tomar e duas pizzas. E vai tomar vinho na xícara de café. Então é isso, a gente vai e amanhã a gente volta. E agora a gente tá com fome, tem que tomar banho e já são 10 horas na noite. E ainda vai comer na cama, assim, no filme. E começamos hoje com um dia cinza. Não chovendo, mas um dia cinza. Se for um dia cinza o dia inteiro, tá bom. Com essa vista, olha esse prédio. Maravilhoso. Tem um cavalo aqui do Napoleão. A cidade toda em obra, pra variar. Pra manter coisa velha, tem que estar em obra todo dia. Porque todo lugar que a gente vai ter em obra, mas tá tudo bem. A gente já deixou o carro em estacionamento no Key Park. Tem uma parceria com o Travel Lodge, que a gente tá dormindo. Diz a mulher que é 11 libras o dia inteiro. A gente tá à lossa aqui, perdido, andando pra algum lugar. E vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Tive que até filmar esse banheiro, velho. Se liga no banheiro. Tudo louco, velho. Ó nós ali, ó. E essa aqui na academia ali, a dedinha, ó. Quer ir na dedinha, Jess? Quer ir na academia? Só que você tava comendo. Bom, então eu vou atualizar, porque eu não gravei nada. A gente... Eu falei estacionamento já? Falei estacionamento que a gente parou ali, né? Aí agora a gente tomou um café no Eder's Pool, pra variar. Né? Normal. E no caminho a gente viu um cara que vendendo o ticket dos buses de tour. Que é tipo esse daqui, ó. Só que tem aqueles... Com os negócios em cima. Aqueles cidades que vai vir agora aí. Vou mostrar daqui a pouco. Bom, Fih, vocês vão ver aí na filmagem atrás aí. É... O cara deu um mapinha pra nós. A gente viu alguns lugares que a gente vai. Então eu, como sou um cara muito explorador. A gente vai no observatório, que é o ponto mais alto da cidade. Se lá eu conseguir, de repente eu levanto o drone e vejo. Passa uns vídeos por cima. Porque meio-dia a gente tem que estar no castelo. A Jéssica já comprou o ticket. Que é a nossa carteirinha do Eder's. Pela primeira vez a gente vai usar a nossa carteirinha. É free pra nós. Free para nós. E... Calma aí. A gente tá no observatório. Daqui a pouco vocês vão ver aí. Explorador, velho. Aqui ó. Ninguém no rolê. Só os inteligentes. Sabe aquelas vielas que tem no Brasil? Você morre pra subir? Eu queria ir pra academia? Mas para que eu te gritar. Tá vindo aí. 20 metros, a Jéssica já tá morrendo. Vamos, Jéssica. Vamos. Você não queria vender botinha? Depois o All Star, né? Vamos subir. Mas olha isso que a gente tá pegando a cidade lá atrás. 1.753. Ah, a gente não tá tão alto ainda não. Dá pra subir mais. Olha o Castelo é lá. Tá vendo lá? Não. A gente tá tão alto ainda não. Dá pra subir mais um pouquinho aí, ó. Vamos subir mais um pouquinho? Vamos subir. Tá, agora aqui ó. E pra variar? Tá fechado o observatório. Sabe por quê? Porque ele abre de terça a domingo. Não abre de segunda-feira. Foi pra um trabalho de segunda-feira. Parece ser bem bonito lá, ó. Mas a gente vai levantar o drone aqui e a gente vai ver tudo por cima. Vamos ver esse negócio grego aqui, ó. Esperar o lixo sair da minha fumagem. O lixo sair da minha fumagem. Tem aquelas pessoas ali agora. Também poderia sair da minha fumagem. O brasileiro fazendo o brasileiro isso? Não, 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 não. Vem aqui, ó. Olha a Jéssica, ela tira da foto ali. Será aí, Jéssica? Vai assim, ó. Say hello. Vocês acham que a Jéssica não ia subir lá? Pisou na minha mão, mas subiu, né? Tive que jogar a perna dela pra cima lá. Vamos ver agora se ela consegue descer. Desce daí, Jéssica. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Tá baixinho aí, pula daí. Não, não machucou o meu pé. Desceu de baixo ou consegue descer? Vou descer de lá demais, mas você me segura. Tá, meu filho, ó. Não, 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 não. Eu te pego. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu quero comer uma mão só pra dar esse gol. Obrigada. O ônibus tem Brasil também no bagulho. Multilinguagem. Aqui, ó. Quer dizer, disse que tem, né? Eu quero ver se você chegar e falar Oi, hello, oi, tudo bem? Eu quero saber. Aqui, ó. Multilinguagem, ó. É? E aí, Jéssica, o que tá achando? Muito bonita a cidade. Muito bonita. Vamos dar pra cá agora? Não. Por quê? Prefiro Burma. Então Burma também é bonita. É. E tem praia. A Jéssica adora praia. Ela nada... Ela vai no mar todos os dias. Todo dia. Em três anos eu vou ficar lendo. Final. Alguém tocando. Como é que é o instrumento, Jéssica? Gaita de fole. Gaita de fole. Vamos lá filmar. Vamos lá ver. Como é que é esse gaita de fole. Tô com um negócio aqui triste agora. O cara tava tocando lá. É o primeiro que a gente viu. Aí o cara acenou assim e pediu... para ele aí já esquece que não tinha moeda aí eu catei abrir a carteira tinha 3 nota de 20 e não tinha moeda não tinha nada aí eu catei olhei e fechei a carteira ali parou de trocar parou acho que foi embora agora aí eu pensei será que seria tipo assim eu não tenho troco certo não tem aí eu vi umas notas lá quer dizer tinha uma nota de 5 e umas moedas aí eu coloco 20 lá e pega uns 15 quando deixou cinco para ele ele vai ele vai ser louco será que ele vai achar ruim tipo sei lá entendeu é negócio assim pensar mas o cara ele tem que evoluir velho não aceita cartão tipo cadê o cartão lá que os outros aceitavam vai ficar meio difícil olha aqui que brinde a bomba escorregando o barranco lá vamos ver se eles vão escorregar de novo e aí a bola né olha lá adora e aí o que da hora você sabe igreja castela que é isso aqui vai esse meu castelo eu quero ver esse negócio 3d que que eles estão rindo aqui ó olha aí mano que brisa olha que é o grandão ó olha esse igreja se liga na altura do castelo lá ó o povo lá em cima nós descemos aqui para ver de baixo que a gente vai subir lá em cima e ver de cima é o melhor ver debaixo todos os ângulos possíveis não dá pra ter ideia do tamanho eu acho que olhando aí é muito grande tipo sei lá o tamanho daquele muro ali ó é mais alto que eu sei lá não dá para ter noção pensado já nem começou a subir o castelo já tá cansado e além tá sujo peraí aqui estamos nós perto do castelo de edimburgo um pouco alto da cidade na sua hora daqui a pouco daqui a pouco a gente vai entrar entramos no castelo mais alto do observatório né alto do que a gente tá com aquele negócio lá é muito alto né ó o observatório que a gente vai lá ó ó é verdade lá ó aqui ó já tinha beiro químico naquela época lá ó o beiro químico ali ó ficou novinho né que azul de plástico né nem destruiu muito aí ó ó o cavalo do Napoleão de novo tirei isso que o cara tá falando ali Jéssica criei um na fila do museu o que eu tô fazendo tem que ficar esperando não dá para você jogar de ver vou morrer não foca aí agora sim ela ó ó estamos no museu aqui é a lâmpada do gênio que se esfreguem e sai lá o gênio para fazer sete pedidos sete não três pedidos de quem que é esse aí Jéssica do rei James oitavo Jéssica você viu o escrito ali olha a espada do do senhor David Byron aí tem gente bonita bonita essa insígnia aí ó esse aqui tirou foto do quadro aqui gostou do bonitão vou deixar minha costeleta esquecer igual desse cara aqui ó ó o fuzil ali que louco olha a roupa amor a gaita de o que é baita de folha as insígnia eu queria tomar insígnia medalha ou brote medalha 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 e aí masley faça alguma coisa e esse é o que aquele de pôr no cinto o chaveiro de vela de cinto não não é não é o cachorro empenado né empenado é o carro né Bob foi o o cachorro é ó é mesmo de 1860 o cachorro olha na qual o tamanho da municiero você é e E aí E aí Ah en intimidar você já mais não é E aí E aí o que soluc fini Com certeza, o capacitinho ali, ó. Aquele lá de cima é mais bonito. Esse aqui, ó. Nossa, esse aqui, esse aqui é... Deve ser pesado. Deve ser pesado esse aí na cabeça. Ó o... Ferramenta, tipo, compasso, transferidor. Isso, ele parece uma ferramenta que ali, ó. Ó a bússia que eles usaram. Eu não sei o que isso, mas achei bonito e tô filmando. Ó as medalhas. Medalha, 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 medalha. Medalha, 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 medalha. Olha, a turma da escola. Da escola. Da escola. Essa é a gaita de folha, né, Jessica? A gaita de folha. Olha os quadros. Os caras segurando a porta do castelo. Tem esse aqui também, ó. Na guerra. A gente vai entrar na prisão. 1842. Só tem uma filhinha pra entrar ali, ó. Só tem, ó, um quadrado na nossa frente. E a prisão verdadeira. Jessica vai entrar na prisão. Nossa, comprou, não vai pegar nada nisso aqui. Vai dar pra ver alguma coisa escura aqui. É o que a gente tá vendo. Os caras dormiam na rede, amor. Você queria ser preso também pra dormir na rede? Olha, ele jogava um dominó. É, imagina pra subir, pra dormir? Como é que é ruim? Ah, mas tinha aquecedora. E como é que vai amarrar o saco com ele em cima do saco? Alguém deixou pra você pra dormir. Alguém tem que ir pra dormir. Você vai dormir agora. Ele pega a prisão, levanta assim e põe pra dormir. Que isso? Aqui era o guarda-roupa deles, ó. Na parte de baixo, ó. Ó a cabeça aí, Jessica. Ano, que da hora. Aqui é a casa do James. 1.503. Olha isso. É a roleta. Escolha a arma que você vai. Você gira. A gente tá numa fila, a gente sabe pra quê, mas a gente tá numa fila gigantesca. Viu uma fila, a gente tá entrando. Viu uma fila, tava entrando. Tá igual, de graça, tá a injeção na testa, né, Jessica? É. Não, a injeção não. Já não pagou pra entrar, agora tá na fila. E a gente viu o memorial ali, que tá em obra ali, ó. Só que ali não podia filmar. É. É bem legal também. Só que os livros das histórias, tá tudo fechado, não podia abrir nenhum deles. É. E um detalhe pra vocês. Levinha. Nunca esqueça a sua garrafa de água. Não esqueça a garrafa de água. Não pega aquela fila, não vale a pena, tá? Esse é o documentário que a gente tá pra fazer pra vocês agora. Ali só tem o quê, Jessica? A coroa, que é legal, né? Só a coroa. E você não pode tirar a foto. É. Não pode tirar a foto, por isso que eu não filmei nada. E é só um... sei lá. Um... Tem uma sala lá bonita, lá de... De castelo só. Tem uma filha pra nós pegar ali, Jessica. Partiu pegar fila? Nem tá alta não, né? Olha lá. Dá pra ver tudo. Que tamanho do canhão? Quão tamanho do canhão? Quão tamanho do canhão? Quão tamanho do canhão? Quão boloto. Mano, é muito grande. Sei lá, até uns... 150 quilos. 3.2 km. Meu irmão ia pirar aqui, ó. Olha que bonitinho os bonequinhos da Junior Walker. Com o fundo dali, ó. Olha lá, a gente veio aqui. Última entrada, 4 e meia. Tá fechado, ó. A verdade é assim pra vocês verem, ó. Como seria bonito a gente ver, mas tá fechado, então não vai dar pra ver nada. Então vocês verem daí, e eu vejo daqui e ficar tudo certo. Tá fechado, tá fechado, tá fechado. E aí você cai lá pra frente agora, ó. Ali, ó, é onde vocês viram é mágico o drone, ali, ó. Ali é o site do Arthur, é o banco do Arthur, o lugar, esse negócio inteiro. E aí 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 Falei pra gente que se ela quer ir no restaurante, ela não quer. Ali, ó. Ela quer gastar 300 libr no restaurante. 300 libr naquele restaurante ali, ó. Ali embaixo, ali, ó. Tá vendo ali, ó. Tira esses lixos aqui. Corta o lixo na edição, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Só porque é o restaurante do cônsul, tá vendo? O cônsul ali vai comer ali, ó. Tinha um cara limpando o talher, por talher ela não quer ir. Ó lá o observatório que a gente tava. A gente foi lá no lugar fechado. O outro lugar Fechava em dois minutos e a gente tava 40 minutos de a pé de lá. Sim, dá pra fazer de a pé? Dá. Mas a gente tá andando desde as 9 horas da manhã, né? Só que a gente ficou Três horas no castelo Que não é... Assim, se eu puder falar pra você Vai em outro lugar. Não vale a pena. Não, é legal. É legal. A prisão ali é legal. A prisão foi legal, pai. O que eu gostei do castelo? O que você gostou do castelo? Do canhão, acho. Você nem gosta de arma. Mas eu gostei do canhão. Gostei do canhão. Gostou nada, tá? Tem que sair, né? Onde você tá saindo? Ixi, mano. Eu acho que a gente tem que passar por cima dessa ponte aí, ó. Que ponte? Essa ponte é por caminhão. Mas a gente tem que tá do lado de lá. Ah, vamos reto aí. Tentar loss, velho. Fala, galera. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, Essa é a finalização do vídeo, Porque eu não gravei. Eu não esperava dar tanto material assim de gravação. Eu vou tentar terminar esse vídeo em apenas mais uma parte. Mas se eu não conseguir, eu vou dividir em mais duas partes. Porque tem muito conteúdo pra aparecer ainda. E se você tá gostando, deixa um like aí. Comenta, se inscreve no canal. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Valeu. Se você tiver alguma dúvida do quanto a gente gastou com hotel, com alimentação, Manda nos comentários aí que eu vou responder com o maior prazer. Essa aí é uma imagem do drone só pra finalizar. Um pouco o Edburgo de cima. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.